Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Ricardo Reis, sou advogado em Brasília e trago hoje mais um vídeo para você. Esse vídeo aqui eu vou explicar o funcionamento do Juizado de Pequenas Causas, para que você possa cobrar uma batida de carro. Com esse curso você irá aprender como cobrar uma batida de carro para você recuperar o dinheiro que você gastou para arrumar o seu carro, ou então para que você receba o dinheiro para que você arrume o seu carro. Ou então a terceira possibilidade é para você receber de volta o dinheiro que você gastou para arrumar o seu carro, o dinheiro da franquia do seguro. Como você sabe, seu carro tinha seguro e você sofreu um acidente, você teve que pagar um valor para poder usar a sua carta de seguro. Esse valor chama-se franquia e você pode receber esse dinheiro de volta no Juizado de Pequenas Causas. O Juizado foi feito para pessoas como você, que não tem nenhum conhecimento jurídico e quer resolver o seu problema. No Juizado as coisas são resolvidas de forma simples e fáceis e ele é inteiramente gratuito nas causas de até 20 salários mínimos. Ou seja, sua batida foi menos de 20 salários mínimos, você não precisa contratar um advogado e nem ao menos precisa pagar absolutamente nada. Ele é inteiramente gratuito na primeira fase. Então não perca essa oportunidade. Veja esse curso. Esse curso é um curso demonstração. Eu produzo cursos jurídicos para leigos e esse curso aqui é uma demonstração de um dos meus cursos. Ele é inteiramente em vídeo. Uma única peça. Não possui nenhum tipo de anexo ou download. Então, boa aula e vamos lá agora para o meu site. Esse aqui então é um infográfico que eu fiz do funcionamento do Juizado Especial Civil. Vou passar ele aqui devagarzinho para você, para você ver que eu dividi todo o Juizado em oito partes aqui e eu vou te explicar tudo agora de forma bem tranquila. Você vai ver que é bem tranquilo você propor uma ação no Juizado Especial Civil. Então vamos dar início aqui ao nosso curso aqui de funcionamento do Juizado Especial Civil. No Juizado Especial Civil e na Justiça em geral, você começa um processo por escrito. Então você terá que fazer o seu requerimento para ser apresentado para o juiz. Nesse curso aqui, nesse vídeo, eu vou lhe mostrar como você fará o seu requerimento. Fica tranquilo que cada hora nós vamos falar do assunto determinado. Você vai aprender ao final a fazer o seu requerimento, tá? Então você vai fazer o seu requerimento por escrito. Eu vou te mostrar quais os documentos que você vai juntar, como você fará esse requerimento e ainda peças que vão te ajudar muito. Por exemplo, croqui. Croqui é o desenho do fato que ocorreu. Muitas das vezes o juiz não tem muita noção do que ocorreu. Se você faz um croqui, se você junta fotografia, se você intima testemunhas, tudo isso aumenta muito a possibilidade de vitória no seu caso e eu vou te ensinar tudo no decorrer desse curso, tá? Então fica tranquilo. Então nós já estamos aqui no ponto 2. Você vai fazer o seu requerimento aqui por escrito certinho e vai levar lá no protocolo para dar entrada. Quando você protocola, você dá início ao processo. O processo hoje em dia, existe dois tipos de processo da justiça brasileira. O analógico, esse feito em papel, o processo antigo e o processo digital. No decorrer do curso, você também aprenderá como você vai juntar a documentação, tanto no processo analógico como no processo digital. E ainda vou te ensinar como você vai acompanhar o seu processo. Você vai aprender tudo que é necessário no nosso curso, tá bom? Então você vai entregar o seu requerimento lá no juizado e já vai sair com o dia, hora e o local marcado que você deverá retornar para a audiência de conciliação. O Juizado Especial Cível, ele sempre busca o acordo, ele busca a conciliação. Então a primeira audiência que você terá no juizado é uma audiência de conciliação. Então já estamos aqui no ponto 3. A audiência de conciliação é uma audiência bem tranquila. Ela acontece na presença do conciliador. O conciliador aqui é geralmente um estudante de direito, que ele vai lá dar uma ajuda para a justiça. Então nessa audiência de conciliação estarão presentes você, a outra parte que a gente chama de réu e o conciliador. Nessa audiência, como eu já te disse, se busca um acordo. Então não se vai julgar nada. Ninguém vai querer saber quem tem a razão, quem não tem razão. O importante é se buscar um acordo. Nem se você tiver advogado, o advogado não vai poder falar nada. Ele vai aguardar as partes tentarem buscar um acordo, tá? Caso se consiga buscar um acordo, o próprio conciliador irá redigir o acordo aqui por escrito direitinho e vai levar para o juiz para ele homologar. Ele irá assinar e irá transformar esse simples acordo numa sentença. A grande vantagem qual é? Que essa sentença é irrecorrível. Não existe nenhum recurso para atacar essa sentença. Então o seu processo praticamente já acabou aqui de forma bem simples. Por isso eu vou reiterar para você qual é a vantagem do acordo. A vantagem do acordo é que ele é irrecorrível. De modo geral, as partes cumprem o acordo porque é fruto da vontade das partes. É muito mais simples, muito mais fácil e você ganha muito tempo. E a grande vantagem qual é? Vantagem técnica, que você tem uma sentença contra aquela pessoa. Antes você não tinha nada. Você entrou com umas notas fiscais, alguns documentos. Agora você tem uma sentença. A sentença tem grandes vantagens e você vai entender tudo no decorrer aqui desse vídeo, tá bom? Então você irá fazer, tentar fazer o acordo. Caso não tenha acordo, cada um vai embora para casa. Estamos aqui no ponto 4. Se não tiver acordo, cada um vai embora para a sua casa, mas vocês já vão intimados do dia, hora e o local que deverão retornar para a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento é uma segunda audiência. Ela se divide basicamente em duas partes. A primeira parte se busca um acordo e se caso não houver acordo, o juiz irá sentenciar. Ele vai dar uma sentença e vai resolver o caso ali. Se resolve tudo na segunda audiência e depois não tem mais audiência, tá? Então por isso que o juizado é bem rápido. Então como eu lhe disse aqui, vai se buscar novamente um acordo na audiência de instrução e julgamento. Essa audiência aqui é uma audiência mais formal. Estarão presentes você, a outra parte e também o juiz. Então o juiz, num primeiro momento, ele irá tentar buscar um acordo. Caso ele consiga chegar a um acordo, ele irá fazer o acordo por escrito e irá homologar o acordo. Então você veja, esse acordo aqui, ele é exatamente igual a esse acordo aqui. Veja só, amiga. Esses dois acordos aqui são exatamente iguais. Por isso que eu estou falando para você que existe uma grande vantagem no acordo e o juizado busca o acordo. Então você deve ser cordato, você deve também ter boa vontade de buscar um acordo, dividir em parcelas, fazer tudo que você pode fazer para que você consiga buscar um acordo, tá? Então caso não haja o acordo, o juiz dará segmento à audiência. Ele vai para a segunda parte da audiência, que é a parte de julgamento. Ele vai julgar, ele vai dar uma sentença. Ele vai ouvir as partes, irá ouvir testemunhas, vai ler o processo. Então, por isso que é a grande oportunidade de você fazer um processo bem instruído. Você vai juntar croquis, você vai juntar fotos, você vai pedir a intimação das testemunhas, você vai ser orientado durante esse curso como progredir nesse caso, porque se um processo mal instruído, ele possivelmente é julgado em procedente. Você perde por quê? Porque você não foi capaz de fazer uma boa instrução. O juiz, ele não estava presente na hora do acidente. Então fica muito difícil ele julgar. Ele vai julgar pelo que acontece normalmente. Por exemplo, bateu atrás, por que o pessoal fala que está errado? Porque possivelmente pode estar errado quem bateu no carro da frente. Mas não necessariamente. Se você conseguir provar em audiência, você pode ganhar a causa. E também eu tenho que dizer para você que nessa audiência aqui de instrução e julgamento, pode acontecer uma coisa que é muito importante e eu explico com muito detalhe no nosso curso. Chama-se pedido contraposto. Veja só, o que é o pedido contraposto? Eu entro com uma ação contra você. E nessa ação, você pode fazer um pedido contra mim. Eu entro falando, olha excelência, o João bateu aqui no meu carro. Eu estava parado, o João bateu no meu carro. E o João fala, não senhor, não senhor, foi você que bateu no meu carro. Então você deve saber como proceder nessa situação. E isso eu explico com detalhes no nosso curso. E não deixe de saber isso. Não vá para a audiência sem dominar essa situação do pedido contraposto. Porque você pode fazer diversas coisas. Você pode contestar esse pedido contraposto. Você pode até desistir do caso. Então você deve saber o que você deve fazer. É uma coisa bem simples, bem rápida de ser explicada. Eu explico com muitos detalhes para você. Não perca a oportunidade de ficar por dentro disso, tá? Então, como eu disse para você, o juiz, ele vai resolver esse processo nessa audiência. Ele vai dar uma sentença. Ele vai bater o martelinho e vai dar uma sentença. Sentença é o que? É esse documento aqui. Você pode ver que existe uma diferença de cor entre a sentença e o acordo. Eu fiz isso de propósito para que você entenda bem legal. Veja só. Qual é a diferença básica da sentença e do acordo? O acordo, como eu lhe disse, ele é irrecorrível. Já a sentença, ela é recorrível. Ou seja, quem não se sentir satisfeito, poderá recorrer para a turma recursal. No Juizado Especial Cível, existe um único recurso, que é esse recurso para a Câmara Recursal. A Câmara Recursal é composta de três juízes que irão julgar o seu caso. O recurso no Juizado Especial Cível é muito pouco usado. Por quê? Primeiro, ele é pago. Segundo, você tem que constituir advogado. Terceiro, a grande maioria dos recursos no Juizado Especial Cível são julgados improcedentes. Ou seja, as pessoas perdem o acordo. Por quê? Porque, de modo geral, o juizado, a turma recursal, ele costuma prestigiar a sentença do juiz. Pois o juiz analisou todas as provas, ele viu tudo, ele tomou o depoimento das partes. Então, ele estava por dentro da situação e, muito provavelmente, a sentença dele está correta. Então, isso é uma grande vantagem para você, que o processo não fica se arrastando pelo resto da vida. Como no rito comum, que tem centenas de recursos e o processo não acaba nunca. Por isso que, no Juizado Especial Cível, o processo é bem rápido, tá? Então, se a pessoa quiser, ela pode recorrer aqui. Tem um recurso opcional, ele faz o recurso, contrata um advogado, avia o recurso e entra aqui na turma recursal pedindo uma revisão da sentença. Isso, de modo geral, é pouco utilizado, como eu te disse, mas eu explico tudo isso no nosso curso. O que você deve fazer se houver o recurso, o que você vai fazer se você tiver tido a vitória na causa, se você perdeu. Isso a gente explica tudo, certo? Então, nós estamos chegando aqui já no final do funcionamento do Juizado Especial Cível. Então, você irá aguardar aqui a intimação. Intimação do quê? Do recurso. Se tiver recurso, você tem que aguardar o que aconteceu no recurso ou aguardar o cumprimento da sentença ou do acordo. O réu tem que cumprir esse acordo. No Juizado Especial Cível, ele tem uma grande vantagem em relação à justiça comum. Qual é? Que a pessoa, caso não cumpra a sentença, não cumpra o acordo, ele leva uma multa e o valor vai aumentando cada vez mais. E outra vantagem do Juizado Especial Cível, que caso uma das partes não cumpra o que foi estabelecido, ele pede, você deve pedir a execução. Execução é um formuláriozinho muito simples, que simplesmente você vai pedir para o juiz. Juiz executa a sentença. Então, o juiz vai fazer o quê? Ele vai correr atrás dos bens do devedor, ele corre atrás do dinheiro do devedor, ele pode pedir o bloqueio do carro do devedor lá no Detran, e ele pode fazer a melhor coisa que existe. Ele pode entrar no sistema do Banco Central, chamado Bacenjude, e ir lá bloquear o dinheiro do devedor. Isso é uma vantagem muito grande do Juizado Especial Cível, porque no rito comum, na justiça comum, é a parte que tem que buscar os bens do devedor. E eu posso te afirmar com toda certeza, quando o devedor está de má fé e esconde os bens, é muito difícil buscar os bens do devedor. Então, você deve aguardar para pedir a execução da sentença. Eu explico tudo isso, você tem o formulário também de execução que eu te dou, o do cumprimento da sentença. Tem tudo isso no nosso curso completo. E agora eu vou explicar a você como você fará o seu requerimento para dar início ao seu processo no Juizado Especial Cível. O requerimento é muito simples, e eu vou usar a mesma técnica que eu usei aqui agora com você. Eu vou usar um desenho para te explicar. Como você vê, a minha técnica de ensino é muito moderna e muito fácil. Eu uso desenhos para explicar. Você vai gostar muito dessa segunda etapa do curso, onde você fará o seu requerimento. Então, não perca a oportunidade, continue assistindo o nosso curso. Então, vamos dando continuidade ao nosso curso aqui, que é o curso Batida de Carro. Onde você verá como você fará para cobrar os danos de uma batida de carro. Qualquer dúvida que você tenha sobre esse curso, você deve entrar em contato com a gente pelo site batidadecarro.com.br. Lá que é o seu canal de ajuda, tá bom? Então, vamos dar início aqui ao nosso curso aqui. Continuidade ao nosso curso, né? Aqui você verá como você fará o seu requerimento inicial. Ele chama de requerimento inicial, pedido inicial e outros nomes também, mas eu vou usar aqui no nosso curso para ficar mais simples. De requerimento, requerimento inicial ou pedido inicial, tá? Então, vamos lá. Veja só. O requerimento inicial aqui, ele tem alguns requisitos. Todos eles previstos na lei de regência do juizado, né? São assim, o endereçamento, o nome das partes, a descrição do fato ocorrido, o fundamento do pedido e o pedido. E eu vou explicar cada um desses para você de forma bem simples. Depois nós vamos fazer um paralelo, ou seja, nós vamos colocar esse infográfico aqui do lado do seu requerimento, um requerimento feito em linguagem humana, para você ver cada um deles aqui. E depois nós vamos fazer o requerimento ponto a ponto. Você vai ver que é muito simples, muito fácil. Você não terá nenhuma dificuldade em fazer seu requerimento, para propor a sua ação. Então, vamos lá. Então, tem aqui o endereçamento aqui ao juiz. O endereçamento é o quê? É você dizer o juiz que você está endereçando a ação. Na verdade, na verdade, esse endereçamento, ele não é previsto em lei. Ele é muito simples. Você vai ver que é muito simples, é uma linha só. Ele não é nem previsto em lei. A gente coloca porque já existe essa praxe jurídica. E como eu expliquei para você, um requerimento bem feito. É já uma boa forma de você garantir êxito na sua ação. Tá bom? Então, vamos aqui depois o nome das partes. O nome das partes ou qualificação das partes. A qualificação do autor, que é você, seus dados pessoais, nome, endereço, CPF, identidade. E aqui, do réu também, né? Da outra parte, o cara que bateu no seu carro. Aqui, nós vamos falar nesse outro ponto, a descrição do fato ocorrido. Você vai contar uma história breve do que foi que aconteceu. É de forma bem simples. Nós vamos ver que você deve se ater ao que realmente importa na causa. Não adianta ficar falando, ah, olha, excelência, ele saiu do carro muito nervoso e brigou comigo, me xingou. Deixa essas coisas para lá, amigo. Isso aí, a gente joga no passivo e busca um acordo. Como eu falei para você, a gente deve focar num acordo para resolver logo o problema da gente, né? E aqui, os fundamentos do pedido. Você vai dizer aonde o seu pedido encontra amparo. Amparo, é aonde, em que lei, isso aqui, você não precisa nem mexer que eu já vou te dar, ó, prontinho. Só responder aqui os outros pontos que fica beleza. E aqui tem o pedido. O pedido é a parte principal do seu requerimento, onde você vai fazer o pedido. Então, você vai pedir o quê para o juiz? O conserto do carro, caso você ainda não tenha consertado o seu carro, você vai juntar os orçamentos e vai falar, ó, juiz, condena ele aí num desses orçamentos aqui para que eu possa arrumar o meu carro. Ou, senão, você vai pedir o pagamento do dano, porque muitas vezes você já consertou o seu carro, você quer somente o dinheiro de volta. E, além do que, eu tenho que te dizer o seguinte, amigo, veja só, ninguém é obrigado a levar três orçamentos e levar o seu carro lá no pé de porco, tá? A gente chama de pé de porco, né? Aquele cara que faz o serviço bem matado mesmo, enche seu carro de massa. Você, se você tem um carro novo, você tem o direito de levar na autorizada e cobrar o preço da autorizada do cara lá. Ele não tem nada a ver com isso, tá bom? Quem causa o dano é obrigado a indenizar. É isso que diz a lei, tá? Então, vamos lá fazer um paralelo, veja só. Aqui, você já tem o seu requerimento aqui, olha, escrito em linguagem humana, tá? Então, nós vamos ver aqui, olha só, o endereçamento ao juízo que eu disse para você. Isso é só essa linha aqui, não é previsto em lei, mas a gente coloca por quê? Porque fica legal. Aí, você vai dar os espaços aqui. Esse espaço para quê? Porque no juizado ou na justiça como um todo, se o processo for analógico, processo em papel, eles vão colar uma etiqueta aqui com o número do processo, com os dados do processo. Então, é importante que você deixe esse espaço para poder colar essa etiqueta, porque é através do número do processo que você vai acompanhar o seu processo. Eu vou te ensinar como você vai acompanhar o seu processo. Hoje em dia é muito simples, você acompanha pela internet o andamento do seu processo. Isso é muito legal para você não perder um prazo aí, não perder, ter que começar tudo de novo, né? Então, vamos aqui para o outro ponto aqui, o nome das partes. A gente chama também de qualificação das partes, né? Então, veja só, é esse ponto aqui todinho aqui, tá? Então, você veja, tem os dados do autor. Quem é o autor, doutor? O autor é você, você que está entrando com a ação. Então, você vai colocar aqui os seus dados completos. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, identidade, endereço, CEP. É muito importante colocar o CEP, amigo. O juizado se comunica com as pessoas muito por carta. Então, é importante ter o CEP direitinho. E aqui você vai colocar o nome da ação. A ação é essa daqui. Na verdade, a ação não tem nome, mas a gente coloca para facilitar o manusear da ação. Você imagina quem mexe com centenas de ação todos os dias, ele vai ter que ler seu requerimento todinho para saber do que se trata. Então, a gente já coloca um nome aí para facilitar a vida. E aqui você vai colocar depois, qual é esse outro requisito aqui? Os dados do réu, tá? Do requerido. Tem gente que fica nervosa porque a chamada é de réu, mas é o nome que se dá, tá? Então, você vai colocar o nome dele, nacionalidade, estado civil, número da carteira de identidade, CPF. E aqui surgem muitas dúvidas. As pessoas perguntam, doutor, mas o que é que eu faço? Ele bateu no meu carro e fugiu, eu não tenho os dados dele. Então, a gente sempre acha um jeito para levantar os dados da pessoa, né? E doutor, veja só, ele era um funcionário de uma empresa. De quem eu vou cobrar? Do funcionário ou do dono da empresa? Então, tudo isso a gente esclarece no nosso curso para você poder propor a ação na melhor forma possível. Então, como você vê aqui, amigo, isso aqui, na verdade, você está fazendo uma capinha, não é? Uma capinha aqui para o seu processo, para as pessoas terem acesso bem fácil aqui, o nome de seu, da outra parte, a ação. E aqui a etiqueta que será colada para você acompanhar o seu processo. Isso é bem simples, não tem nenhuma dificuldade. Então, vamos dando continuidade aqui. Então, o próximo ponto aqui é descrever os fatos. O que é que foi que ocorreu? Você olha só, não falei para você que tem aqui nesse ponto aqui a descrição do fato ocorrido? Então, você vai descrever o que é que foi que ocorreu aqui. Ó, doutor, excelência. E no dia tal, no dia de sol, às três horas da tarde, eu estava andando pela rua tal e veio o sujeito aqui na contramão e bateu no meu carro, causou um dano assim, assim, assado. Você vai aprender a juntar as fotos, vai aprender a fazer o croquis. Croquis é o quê? É o desenho daquele acidente ali. Isso facilita muito. Muitos advogados não cuidam disso, não fazem isso. E eu já vi muito advogado perdendo a ação. O juiz não estava na hora para ver como é que foi o caso lá, como é que foi a batida. Então, você deve tomar muito cuidado com isso. Vou te ensinar como é que você vai fazer tudo bem direitinho. Você vai ver que é muito simples, não tem nenhuma dificuldade. A historinha aqui, você vai aprender a contar. Você vai contar com as suas palavras de forma bem fácil. E olha só, no curso completo, porque vou te contar um negócio. Tem muita gente que tem dificuldade de escrever, né? Então, fala, doutor, eu não consigo escrever. Doutor, eu não sei dizer o que eu vou falar. Então, eu fiz aqui um apanhado de 20 fatos, 20 histórias diferentes. E muito possivelmente, uma das histórias vai encaixar na sua, tá? Isso facilita muito, já é como um exemplo para você. Você só vai alterando os campos e vai ficar muito mais fácil para você poder propor a ação. Então, a gente vai na outro ponto aqui. Os fundamentos aqui do pedido. É dizer aonde no direito o seu pedido encontra amparo. É o quê? É isso daqui. É claro que isso daqui é um exemplo simples. Lógico que na nossa petição que a gente vai usar daqui a pouco, você vai ver que tem um fundamento jurídico muito melhor. Mas isso aqui é só um exemplo, tá? Aqui em cima, você sempre vai aprender também a juntar os orçamentos. Amigo, é muito importante você fazer os orçamentos. Em que pese a pessoa não ser obrigada a levar o carro sempre no menor preço, mas quem busca o acordo e junta os orçamentos facilita bastante. Nós vamos ver tudo isso aqui ainda nesse curso, tá bom? E aqui nós estamos chegando na fase final do nosso requerimento inicial. Veja só, nós já passamos pelo fundamento aqui do pedido, onde seu pedido encontra amparo. Descrição do fato, a gente já falou. O nome das partes, o endereçamento. E agora nós vamos chegar na parte mais importante do seu requerimento. É onde você vai fazer o pedido. Olha só, você tem que pedir sempre a citação do réu. Isso já vem pronto no nosso requerimento, você não vai ter nenhuma dificuldade com isso. A intimação das testemunhas. Caso haja testemunhas, você vai aprender a intimar as testemunhas. Se você tiver esse testemunha, é muito importante que você convoque as testemunhas, tá? E aqui o pedido de condenação propriamente dito. Olha, você vai pedir aqui a condenação pelo dano sofrido tal. Você vai dizer o valor do dano. Vou te ensinar isso tudo no decorrer ainda desse curso. E aqui tem o valor da causa. O que é o valor da causa? O valor da causa é um valor que se dá à causa, como o próprio nome diz. Toda causa tem valor. E eu vou te explicar com detalhes como você fará o valor da causa. E o pedido também eu vou te ensinar com todos os detalhes, porque o pedido é a parte mais importante da ação. Você verá que é muito simples fazer o seu requerimento. E nós vamos dar início agora ao seu requerimento. Vamos fazer aqui um modelo de requerimento para você. Tá bom? Então vamos seguindo com o nosso curso. Então vamos dando continuidade ao nosso curso aqui, Batida de Carro. Nesse curso você irá aprender como cobrar os danos de uma batida de carro no Juizado de Pequenas Causas, sem advogado, sem gastar nada. Então você vai dar o download no lugar indicado. Você vai encontrar três tipos de petições, três tipos de requerimento inicial. Aquele já prontinho para você cobrar o dano. Você já pagou o seu carro e vai cobrar o dano que você teve. Aquele que é feito para quem ainda vai cobrar o carro. Você vai juntar três orçamentos. E aquele outro para quem quer cobrar o valor da franquia. Tá tudo discriminado com o nome de cada um deles. Você clica lá e já vai abrir de imediato aqui o seu requerimento aqui no seu editor de texto. E você vai dar um aqui. Vai escrevendo aqui. Vai fazendo de forma bem tranquila. Vamos lá. Passo a passo. Então lá no nosso infográfico nós falamos disso aqui. Isso aqui é o quê? É o nosso endereçamento ao juiz. Eu falei para você que é muito simples e na verdade não é nem obrigatório. Mas é para ficar bonitinho. Excelentíssimo senhor de direito, juiz de direito do Juizado Especial de Brasília. É claro que se você mora em outra cidade, você vai colocar o nome da sua cidade. Ah, doutor, eu errei o nome da minha cidade. Tem algum problema? Não. Não tem nenhum problema. Então você vai deixar aqueles espaços aqui. Como eu te expliquei, que é para colar aquela etiqueta para você aprender a... Para você acompanhar o seu processo na internet, tá? Então você vai aqui. Os dados do autor. Quem é? Eu coloquei os meus dados aqui. Ricardo Reis Gomes, brasileiro, casado, advogado, carteira de identidade número tal, CPF tal, residente domiciliado na Rua das Bromélias 123, edifício Bom Jesus, apartamento 23, Brasília. CEP 70325-090, e-mail, ricardo, arroba, gmail.com. Veja só. Você colocar o seu e-mail é uma coisa bem legal, porque às vezes o tribunal quer entrar em contato com você, ele te manda um e-mail. Tem gente que coloca o telefone e tem gente que não coloca. Se você for colocar o telefone, eu te aconselho a colocar o seu telefone celular. Não coloque o telefone fixo de casa, porque fica rolando aí você não sabe o que pode acontecer. Eu acho importante, acho válido colocar o seu telefone, tá bom? Porque alguém pode entrar em contato com você. Então vem aqui, fulano de tal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência a propor a seguinte ação. Reparação de danos. Lembra que eu falei pra você que ação não tem nome, mas a gente coloca o nome pra facilitar. Então aqui você vai colocar os dados de quem bateu no seu carro, tá? Então, Carlos da Silva, você vai analisar como é que você vai pegar os dados de uma pessoa, se ele bateu e fugiu. Sempre tem um jeito de você pegar esses dados. Se ele ser empregado, você vai saber qual que é melhor, você entrar contra o empregado ou contra o patrão. Então tudo isso nós discutimos no nosso curso, tá? Então vem aqui o José Carlos da Silva, brasileiro, casado, profissão desconhecida. É muito importante que quando você não sabe um dado, você coloca o dado que é desconhecido, sabe? Porque tem juiz que cria caso por causa disso. Muito possivelmente você não vai saber a carteira de identidade da pessoa. Nem se você for lá no DETRAN, você conseguir essa informação no DETRAN, muitas das vezes você não consegue a identidade da pessoa. Então você coloca identidade desconhecida. O CPF geralmente tem em todos os documentos, né? Então o endereço, residente, domiciliado, na rua, tal, 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 tal. Eu não sei o endereço dele, doutor, eu só sei o endereço do trabalho. Põe o endereço do trabalho, cita ele no trabalho, para ele passar vergonha, tá? Todo mundo vai saber que ele foi citado lá no trabalho. A lei permite isso, então não tem problema nenhum. Sempre colocar o CEP, como eu já falei, porque o juizado muitas vezes comunica com você pelo CEP. Então, como você vê, já passamos aqui de uma boa parte, olha só. Aqui você vai fazer o quê? Aquela capinha que eu ensinei a você, olha aí a capinha direitinho aqui. Que o quê? Facilita a vida de quem vai trabalhar com muitos processos, não é verdade? Então vamos continuando aqui. Você vai dizer aqui, os fatos. Você vai contar a historinha. Se você tem dificuldade para escrever, no nosso curso eu dou um monte de fatos lá. Já os fatos todos separados, um a um, contando uma história. Muito possivelmente essa história vai ser a sua. Você está fazendo um curso aqui gratuito e eu vou te ensinar como você fará a sua história aqui agora. Então você vai contar uma história assim. Você tem que se ater sempre às questões importantes. Você vai ver aqui o que é importante. Tudo que eu escrevi é importante. Olha, no dia 16 de março de 2017, às 11h30 da manhã, num domingo de sol. Está vendo? Coloquei a data, coloquei o horário, coloquei que foi um dia de sol. Isso é importante no domingo de sol, porque às vezes na chuva a situação pode ser outra. À noite. Então o autor estava parado no sinal de trânsito na esquina da via Ipiranga com a São João. Nunca fui lá, não sei como é que é, mas é um ponto que ficou consagrado na música, né? Com o seu carro Fusca. Olha só. Coloquei o carro que é seu, a sua placa. Quando teve seu veículo colidido na parte traseira pelo automóvel GM Celta, coloquei o veículo de quem bateu no meu carro. De placa tal, dirigido e de propriedade do réu. Ou seja, está lá os dados todos do réu. E aqui eu já citei o croquis, fotos e croquis em anexo. Você vai aprender direitinho como é que você vai juntar essa documentação, que como eu já te disse, ela é muito importante. Então veja só. Após a colisão, todos os passageiros do veículo desembarcaram sem nenhum ferimento. Que bom, é só dano material. O réu foi muito solícito, ofereceu seu número de telefone e comprometeu-se a pagar todos os danos. Disse, ah, ele desceu. Eu falo, não, deixa comigo que eu pago tudo. Aí no outro dia, na segunda-feira, no 17 de 3, o autor entrou em contato com o réu para ir em uma oficina providenciar o conserto do carro. Mas ele disse que não iria pagar e que o autor deveria procurar os seus direitos. Não restando outro meio, se não havia judicial. Veja só, isso daqui pode parecer uma coisa insignificante, mas é muito importante. Isso mostra o seu interesse em ir buscar o judiciário. Porque a pessoa não pode entrar com uma ação simplesmente porque o outro bateu no carro, você não faz nem contato com a pessoa, nem tenta buscar o direito lá amigavelmente. Já coloca a pessoa na justiça. Você tem que, deve mostrar o interesse processual. Então como você vê, a história aqui é bem simples, só os fatos relevantes. Então vamos continuando. Os danos podem ser facilmente comprovados pelos três orçamentos. Então você vai juntar as fotos, o croquis e agora os três orçamentos. Então tem o orçamento da autorizada, do Zé da Lata e do Chico da Massa. Você pode ver que as diferenças de preços são bem grandes. Como sempre, a autorizada é a mais cara. Então você deve colocar os três. Você vai ver, se você for já, já mandou consertar o carro e você quer receber o dinheiro que você gastou, lógico que você não vai colocar três orçamentos. Você vai colocar o orçamento da empresa que você levou. Veja só, ninguém é obrigado a levar o seu carro numa oficina ruim. Se seu carro é novinho, se seu carro é zero, você tem o direito de levar o seu carro lá na autorizada. Se você acha que a autorizada faz um serviço legal. Então isso é um direito seu. Quem causa dano é obrigado a indenizar. Então você veja, já matamos aqui mais uma parte aqui, onde a gente conta os fatos que aconteceram. Aí você veja, aqui tem a parte do direito, onde você vai contar o direito. Consoante o entendimento do ordenamento jurídico, isso aqui já vem pronto. Você não vai precisar fazer absolutamente nada. Nos nossos requerimentos, modelos, editáveis, você não faz nada. Aqui tudo você encontra com os espacinhos aqui, por exemplo, para você ir preenchendo, para não esquecer de nada. Mas a parte aqui do direito você já encontra pronto, não precisa mexer em absolutamente nada. E aqui vem a parte mais importante, que é a parte do pedido. Então você requer a citação do réu para a audiência de conciliação. Isso tem que estar em todos os requerimentos. Isso aqui você tem que pedir por escrito. A intimação das testemunhas. Você vai aprender a como vai arrolar as testemunhas. Isso é muito importante. Você, se tiver testemunha, arrolar a testemunha. Tem muita testemunha que fala, ah, eu não gostaria de depor, não quero ir lá. Não quero saber, meu amigo. Você pede a intimação delas. Porque as testemunhas, elas podem ir de livre e espontânea vontade. Por exemplo, se é um amigo seu que está dentro do carro e ele vai quebrar um galho para você, vai lá depor. Que bom, que legal. Mas a maioria das vezes é uma pessoa que viu o acidente e ela vai ter má vontade com você. Vai falar, ah, eu não vou lá. Não, ninguém quer ir. Por quê? Porque perde dia de trabalho, tem que se locomover, fica lá esperando, tem medo de alguma coisa acontecer. Então você vai pedir a intimação delas da forma que eu vou te ensinar. E aqui a parte mais importante do pedido, certo? Que é o pedido propriamente dito. Que ao final seja julgado procedente o pedido para condenar o réu a reparar o dano sofrido pelo autor no valor de R$ 9.380,00 corrigido monetariamente. Ah, doutor, como é que você chegou a esse número? Eu coloquei o valor do maior orçamento. Veja só, coloquei o valor do orçamento da autorizada. Por que que você coloca o valor do maior orçamento? Porque se você coloca o maior, você pode fechar um acordo de um valor menor. Agora, se você coloca, por exemplo, aqui o Chico da Massa de R$ 4.000,00, você não pode fazer um acordo maior. Então você coloca o maior que você pode fazer um acordo num valor menor. Isso é muito importante que você preste atenção nisso, tá? E aqui você coloca esse chavão aqui, que já vem na petição, você não precisa mexer em nada. E aqui o valor da causa, tá? E agora eu vou dizer mais um negócio para você. Vamos supor que o conserto do seu carro deu mais de R$ 20.000,00. Por exemplo, deu R$ 21.000,00. Ela era 21 salários mínimos. Então o valor deu superior a 20 salários mínimos. A partir de 20 salários mínimos, você é obrigado a entrar na ação com o advogado. Mas tem aqui um recurso que é muito interessante. Você pode renunciar a essa diferença. Eu vou te ensinar como fazer isso. Você fala, olha, excelência, eu renuncio a tudo que superar o valor de 20 salários mínimos. E assim você aproveita todas as facilidades do juizado de pequenas causas. Inclusive podendo entrar com a ação sem advogado. Porque às vezes você, por um salário mínimo, você vai ter que contratar um advogado. E ele vai ficar com uma parte desse valor. Então vale a pena, você vai pensar se vale a pena abrir mão desse um salário mínimo e poder entrar sozinho na justiça. Isso tudo você aprende no nosso curso, tá? Então aqui a data, você irá assinar, vai arrolar as testemunhas aqui e os documentos que você vai anexar. Tudo isso você vai aprender a anexar os documentos aqui, tá bom? Agora que nós terminamos de fazer o requerimento, eu vou confessar um negócio pra você. Isso aqui você viu que qualquer um é capaz de fazer. A grande dificuldade de algumas pessoas é onde? É aqui dos fatos, falar sobre os fatos. E veja só o que eu criei pra você. Eu criei aqui vários modelos de fatos. Olha só, tudo isso pra facilitar. Eu sei que tem gente que tem dificuldade pra escrever. Veja quantos são, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10 modelos de fatos que você pode encontrar aqui. Sabe onde você encontra isso? Você encontra ele bem aqui, juntamente com outros modelos que eu tenho. Veja só, aqui tem um modelo que a gente usou na aula, tem um modelo pra cobrar a franquia, tem um modelo pra cobrar o carro quando se levou em Minas Gerais numa autorizada e quer cobrar só o valor. Tem aquele modelo que a gente fez com 3 orçamentos e diferenciado, né, amigo? Aqui com a fundamentação jurídica, com toda a técnica possível, com arrolando testemunhas, juntando documentos. Isso aqui sabe onde é que eu tô? Eu tô dentro da minha sala de aula virtual. Olha que legal que é isso daqui. Isso daqui você encontra tudo que você precisa pra fazer o seu requerimento inicial. Olha, tudo em modos. Todos os modos que foram falados durante a aula, eles estão aqui. Veja só, aqui é das partes. Nós falamos das partes no processo, mas veja só. E se você não sabe a qualificação incompleta? Não sabe o endereço? Só pegou a placa? Não sabe quem tava dirigindo? E se era uma pessoa física, era uma pessoa jurídica? O que é que você vai fazer? Aqui eu tiro todas essas dúvidas, amigos. Aqui, dos fatos. O que é que você vai fazer com os fatos? Os fundamentos jurídicos? Olha só, é muito importante que você faça um requerimento bem aviado. Aqui, do pedido. Aqui eu explico todas as formas de você fazer o seu pedido. E se for mais de um pedido. Se você tinha uma bicicleta e o carro, os dois foram danificados. Como é que você faz pra cobrar os dois numa única ação? Se você sofreu dano moral, será que você pode cobrar isso? Se você é um motorista de Uber e teve seu carro batido, será que você pode cobrar o tempo que você ficou parado? Que é perdas e danos? Tudo isso eu abordo nesse curso aqui. O valor da causa. O valor da causa, ele muda. Se você mudar o pedido, muda o valor da causa. Eu explico tudo isso em vídeos. São dezenas de vídeos aqui que você vai aprender tudo o que você precisa saber pra propor a sua ação com garantia. Aqui, nós falamos das testemunhas. Como é que você vai fazer pra rolar as testemunhas? Você precisa intimar elas pro oficial de justiça? Não precisa? Qual é a melhor forma? Aqui, da formatação do seu requerimento. É importante que você formate ele da forma certa, da forma técnica. Aqui, nós vamos falar aqui da documentação. Veja só, quais são os documentos necessários pra você propor uma ação? Em quantas vias você vai ter que imprimir o seu requerimento inicial? Eu falo tudo nesse vídeo aqui pra você. Muitas vezes o barato sai caro. Muitas vezes você fala, ah, não, não vou agora, vou correr atrás desse curso. Não, porque eu prefiro ir sozinho. Às vezes você economiza um dinheirinho, mas ele vai custar muito caro. Você vai perder seu tempo. Você vai gastar muito mais. É transporte, é tempo de vida. É vai e volta no tribunal. Aqui eu ensino tudo pra você, amigo. Aqui você vai aprender, nesse módulo aqui, a como protocolar o seu requerimento. Então, você vai aprender quais são os documentos necessários, onde você vai dar entrada. A distribuição, como nós já falamos, é onde você vai dar entrada no processo. Você vai saber como é que você vai se comportar se o processo for eletrônico, se o processo for analógico. E, sem dúvida, esse próximo módulo aqui é o mais importante de todos. Qual é? Aqui nós vamos aprender a como acompanhar o seu processo. Você vai localizar o processo no tribunal de justiça do seu estado e vai aprender a acompanhar ele todinho. Aqui eu faço, nesse vídeo aqui, eu faço uma simulação do acompanhamento e leitura de um processo, desde a entrada até o julgamento do recurso. Passo por todo o processo, amigo. Isso é muito importante que você saiba disso, que você possa acompanhar o seu processo para que você não perca as audiências, não perca os prazos. Então, não perca a sua oportunidade. Obtenha o seu curso. Olha só, mais informação aqui pra você. Veja só, da audiência de conciliação. Aqui eu trago mais informações da audiência de conciliação, amigo. A audiência de conciliação, como eu já disse pra você, é uma audiência onde se busca o acordo, mas é muito importante você esteja preparado pra ela, sabe? Tem gente que perde a oportunidade de fazer um bom acordo na audiência de conciliação, perde a oportunidade de se manifestar na audiência de conciliação. Aí depois já não tem mais jeito, amigo. Você deve saber como você deve proceder. Essas informações são de grande valia pra você por um preço inestimável. E aqui, sinceramente, é um dos módulos mais importantes de todo o curso. Veja só. Aqui nós falamos aqui da audiência de instrução e julgamento e falamos em especial do pedido contraposto. Amigo, isso é muito importante pra você. Não vá para a audiência sem saber do que se trata do pedido contraposto. Eu já falei, é um ataque que o réu pode fazer contra você. Pouca gente sabe disso. O leigo, de forma geral, não sabe disso. Advogados mais estudiosos sabem disso. Outros não. Então não perca a oportunidade. Obtenha essa informação. Então é tudo muito simples pra você. Basta você clicar no link que tá aqui embaixo. Ou então, se você não está assistindo aqui no YouTube, você clica lá no nosso site. BatidaDeCarro.com.br e obtenha o seu curso. É uma grande oportunidade para que você proponha a sua ação lá no Juizado Especial Cível, que você cobre o seu carro, que você saia dessa situação que você está vivendo, de ter que contratar um advogado. Ou então, o que é pior? É deixar de cobrar o seu dinheiro, deixar de reaver o seu dinheiro, por medo de gastar um dinheiro, por medo de contratar advogado, por não ter um advogado. É muito simples isso. Então não perca essa oportunidade. E aí, E aí